A bateria com uma máscara de caveira, né? O poder horroroso do... A brutalidade, né? Dos romanos, né? E essa história da Evelyn vira assim, o Leandro contou que, né? Conversou com ela, no primeiro momento ela achou meio estranho, mas ele achou que não combinaria, seria Jesus presente também nas mulheres, né? Evelyn, dramática na sua interpretação...